Oi gente, hoje eu vim falar de um dos melhores filmes de animações desse ano Assim, Netflix, obrigado por terminar esse projeto Porque era pra ter sido lançado pela Blue Sky Mas como a Disney comprou ela e fechou, então não lançou E a Netflix pegou esse filme e terminou ele E gente, entra bem que ela conseguiu Porque esse filme é tão necessário, tipo Em questão de representatividade, ele é incrível Bom, Próxios e o Ballester, gente Eles são tão lindos juntos e... Aqui vai ter spoiler, tá bom? E no momento que o Próxios corta o braço do Ballester Eu fiquei, tipo, tão chocado, tipo Eu não poderia esperar por nada aparecido como isso Não sei, tipo, esse filme pega com os clichês Mas ao mesmo tempo consegue transformar esses clichês em uma coisa tão inédita E eu não li o quadrinho E eu adorei essa animação Tipo, foi perfeita, gente A Nimona é incrível, eu super me identifiquei com ela Muitas, muitas partes do filme E gente, ela é tão perfeita A história dela A história dela com a personagem que esqueceu o nome Que tem Clória no nome É tão boa Porque eles não foram mais a fundo nisso? Esse é um filme que esteja presta pra continuação E eu acho super necessário ter uma continuação desse filme Eu talvez não Talvez se estraque esse filme Mas falando um pouco da história Eu acho ela um pouco clichê em algumas partes Mas ela consegue trazer um arte e inovação Vocês conseguem me entender um negocinho chique? A animação tá bem legal Tem hora que fica muito boa E tem hora que fica... Ok E se você quer um filme pra se divertir Ok, esse é o filme perfeito para você Porque eu ri muito com esse filme E eu não sou de rir em filmes Então alguma coisa deu certo E eu não sei se esse filme tá sendo o sucesso que ele deveria ser Mas eu desejo o maior sucesso pra ele Que, nossa Chegou pra ficar E eu tenho certeza que se eles forem fazer uma continuação Eles vão explorar sim O passado e a história da espécie Tarimona E vai ser incrível Gente, Oscar Oscar